Não poderão me enterrar em solo consagrado. Ela não é cristã. Esta terra é minha. A terra é do Senhor. Então o Senhor a recusa. Ela não descansará com os mortos cristãos. Ela não descansará porque não está morta para mim. E ela não morrerá porque não queria morrer. Ela é mais forte que o Senhor. Estas foram as palavras dela. O homem não se submete diante dos anjos. Nem repousa para sempre na morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Brasfêmia. É uma bênção. Escute bem. Ela desintegra a terra em que repousar. E os desejos ficarão juntos como os ossos. Ambos estão mal-beçoados e mortos e a alma é do diabo. Uma contração nervosa. Nada mais. Nada mais. Estão tão silenciosos. Então, por que não falam? Por quê? Ou você? Rezem todos? Ou o gato comeu suas línguas? Ou o gato comeu suas línguas? Tchau, tchau.